Olá, galerinha, tudo bem? Preparado para um ASMR de massinha, de massinha e biscoito, e no caso aqui estou usando essa massinha de modelar. Se você não tiver massa de biscoito, você pode estar usando uma massinha comum que você tem na sua casa. E assim vamos dar forma à nossa tortinha, como você pode ser visto na foto do perfil aí. Vamos dividir em dois pedacinhos. O primeiro pedacinho nós vamos sovar bem essa massinha, e logo em seguida vamos fazer uma bolinha, e depois da bolinha nós vamos fazer uma espécie de coxinha, é isso mesmo, vamos fazer uma coxinha, estou mostrando aí como é que faz a coxinha. Faz a coxinha bem bonitinha para poder ganhar forma a nossa tortinha. Logo em seguida você dá uma amassadinha e uma apertadinha nas laterais. E assim você vai fazendo todo o processo, gente, é sempre amassando, amassando e amassando para sempre. E logo em seguida meu povinho, depois de amassar bem, fazer meio que um trangulinho, né, nós vamos vir com esse rolinho aqui para poder amassar bem. Se você não tiver esse rolinho, você pode usar a sua mão mesmo, ou o cabo de vassoura que você tiver em casa. E depois meu povinho, de fazer essa espécie de amassadinha, ó, para ficar bem assim, meio que uniforme, sabe? É você ir logo em seguida com o outro pedacinho da sua massinha que você deixou ausente ali. Você vai pegar mais um pedacinho, você vai enrolar, vai fazer uma cobrinha, gente. É só coisa fácil. Ó, eu tenho essa extrusora, mas não vou usar essa extrusora, vou usar as mãos mesmo, para ficar mais fácil. A extrusora é ruim, tem que colocar dentro a massinha e eu não estou afim. Então, nós vamos enrolar com as mãozinhas e depois vamos fazer essa espécie de dobrar a massinha e colocar na pontinha ali, na parte maior da nossa tortinha, tá vendo? Eu estou mostrando ali em detalhes, tudo bonitinho, você dá uma pequena apertadinha, bem devagar, né? Não vai exagerar, amassacrar o negócio, senão vai ficar tudo amassado. E depois, logo em seguida, você vem com uma tesourinha para cortar o excesso que ficou na pontinha. Cortando com a tesoura, corta um lado, corta o outro e pronto, meu gente. Olha que coisinha mais fofa, você vai arrumando com a mão, sempre você vai modelando com suas mãozinhas. Olha que coisa mais fofinha, que graciosa, gente. Pera, a gente só começou. Você vem com esse pincelzinho. No caso, eu vim com esse pincelzinho que eu tinha, você pode usar uma escova de lavar roupa também, que é o que eu usava, mas eu não achei a escova de lavar roupa. Então, eu estou usando esse pincel para dar umas batidinhas nas laterais da nossa tortinha. Batendo a lateral da tortinha, tal, 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 você vai dar o efeito da tortinha, gente. Vocês vão ver como aqui fica incrível e fica muito realista. Você vai dando apalpadinhas ao redor dessa tortinha. Atrás nem precisa, gente. É mais na parte da frente. Depois, eu vim com uma espécie de um apontinho, gente. Eu tenho esse negocinho, então eu estou usando ele. Se você tiver um palito de dente, pode usar um palito de dente também. E vai mexendo, mexendo e cutucando e cutuca. Eu estava vendo uma sujeirinha do lado ali, ó. Ela vai sumir. Foi misturada junto e é isso que vai rolar, gente. Atrás não precisa, como eu falei para vocês. Você só dá uma batidinha só para dar uma carinha de tortinha mesmo. E na lateral, você continua trabalhando com esse pincel e assim vai, gente. E logo em seguida, eu venho com as minhas pastinhas, gente, de cores aí. No caso, quando eu não tinha isso daí, gente, eu usava maquiagem. Então, você pode usar uma maquiagem que você não usa, né? Não vai pegar a maquiagem da sua mãe, porque senão a sua mãe vai ficar muito brava. Então, gente, aí eu descasquei e dei uma raspada em cada negocinho. E vamos vir com um pincelzinho, uma esponjinha ou o que você tiver em casa. E vamos pintando, gente. Eu estou usando um negócio de maquiagem ali, tá vendo? É o que eu sempre usei. E estou misturando as cores ali para dar uma cor de tipo de tortinha. Vocês vão ver, gente. Vocês estão olhando, vocês vão falar, nossa, que horror. Nada a ver. Não está ficando com cor de tortinha. Mas fica só observando o final disso, como fica incrível. E aí, nós vamos pintando tudo, gente. É tudo mesmo. Pode pintar tudo. Dentro de cima, embaixo, do lado, atrás, em toda a parte do procedimento. Olha, gente, a cor dessa tortinha. Cara, fica muito velha. Parece que ela foi no forno. Acabou de sair do forninho. Olha que coisinha mais linda, gente. Está ficando a nossa tortinha. Ah, meu Deus do céu. E você vai arrumando com a mãozinha também, tá? Caso amassar. E nós viemos com a cola, gente. A cola com as cores e tal. E a cola você mistura com um pouquinho de tinta marrom. No caso ali, eu fui gravar o vídeo e o vídeo sumiu. Então, eu já estava ali feito. Mas ok, gente. Então, você mistura a cola ali com um pouquinho de tinta marrom. E você vai dar esse efeito máximo, que parece o chocolate de verdade. Dá até vontade de comer, gente. É isso mesmo. E você vai arrumando toda a lateralzinha, tudo bonitinho, gente. E logo seguindo, nós vamos com o Fimo. Fimo, isso daqui eu comprei, gente, há muitos anos atrás, tá bom? No AliExpress. Se você quiser tentar achar, procura Fimo no AliExpress, que você vai achar. E viemos, gente, com a banana e o morango, ó. Temos dois tipos de morango. Eu vou usar esse outro tipo de morango aqui. Depois a gente vai cortando, gente. Essa faca aqui minha é super afiada. Porém, não estava cortando, gente. O negócio é tão duro que não estava cortando. Estava ruim de cortar. Mas mesmo assim, eu esqueci e continuei cortando. Depois eu vim cortando o morango. Tá vendo que o morango, um pedacinho ficou zoado. Depois eu vim com a pinça. Uma linda pinça e coloquei banana, morango. Banana, morango, tudo na pontinha ali, gente. Olha como fica incrível. Dá vontade de comer, literalmente, isso daí, viu? E depois, gente, eu fiz outro só pra mostrar pra vocês como ficar um modelinho a mais. Eu coloquei esses negocinhos que eu tinha aqui em casa. Tipo, parece tipo um confetinho, né? Aí eu fiz e coloquei pra mostrar pra vocês como é que fica incrível, gente. Olha como que ficou a nossa tortinha. O que vocês acharam? Me deixaram nos comentários. E não esquece, gente, de avaliar o vídeo. E me deixem nos comentários o que vocês querem que eu faça no próximo vídeo. Meu povo, é tão realista que a Mel chegou em casa querendo comer essa tortinha. Eu que falei, não, filha, isso daqui é massinho, não é de comer, não. Mas é isso aí, galerinha. Um beijo. E tchau, tchau. Fui. Fui.